Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Pinter Filhotes Como vocês estão vendo, o vídeo de hoje é um pouco diferente Estamos de férias em Rondônia, na chácara dos meus pais E em uma volta que eu dei, olha o que eu encontrei Um ninho com um ovo só E como aqui em Rondônia está chovendo de manhã, tarde e noite E eu não vi nenhuma presença de alguma ave ali Ou de galinha, pato, ganso ou qualquer outro tipo Eu acabei retirando o ovo do ninho Porque está chovendo muito e eu achei que iria morrer O filhotinho E irei mostrar para vocês agora o nascimento Aí o que vai ser é uma surpresa Mas fiquem ligados que o final vai ser bem interessante E eu tenho certeza que vocês vão gostar E já quero pedir, quem não é inscrito, se inscreva em nosso canal Comentem se estão gostando dos vídeos Se vocês querem alguns vídeos diferentes E muito importante para o nosso canal, meus amigos O like Então já vai deixando o like aí justamente para dar uma força para o nosso canal Beleza? E fiquem ligados que no final vai ter uma surpresa E aí Amém. 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 Estou terminando de remover bem delicadamente a casca do ovo. Justamente para facilitar o nascimento aqui. Acho que é um pintinho. Mas só tinha este ovo na galinha. Mas acho que devido às chuvas a mãe acabou abandonando o ninho e iria morrer. E justamente para evitar isso eu acabei pegando Para ajudar no nascimento do pintinho Como vocês estão vendo Aí eu tiro bem delicadamente a casquinha do ovo E ele já começa a se mexer Vocês estão vendo? Eu vou mostrar agora como ele está bem sequinho Para vocês verem Bem quentinho que ele está Coloquei em uma caixinha E ele é bem pequeno Conforme vocês estão vendo aí E aqui eu irei mostrar para vocês Em outro ângulo Como ele já está um pouco mais seco Irei mostrar para vocês aqui É um pintinho mesmo pessoal Bem pequenininho E ele já começa a se erguer Querer andar, se levantar E eu vou mostrar para vocês aqui Já no outro dia 24 horas Posterior ao nascimento Olha como ele já está forte Saudável Vocês estão vendo? Se eu tivesse deixado o ovo lá Possivelmente ele iria morrer Mas o que acontece? Eu tenho que achar uma mãe adotiva Para ele agora E eu dei uma volta Na chácara E encontrei essa outra galinha aqui Ela está chocando ovos Vocês estão vendo? Aí o que eu fiz? Eu tive que esperar ela sair E olha a surpresa Já tinha dois irmãozinhos E eu vou aproveitar E vou pegar aquele Que eu ajudei a nascer E vou colocar embaixo dela Para ver se ela vai aceitar Agora irei pegar o pintinho Aqui que eu estou mostrando Para vocês E irei colocar ali Próximo da galinha Para ver se ela vai aceitar Se ela não vai Bater no pintinho Nem nada Mas eu acho que Não vai acontecer nada demais Mas mesmo assim Irei colocar lá perto Para vocês verem E olha como que ela aceita O pintinho E graças a Deus Deu certo Do pintinho Encontrar uma galinha dessa Que estava chocando E já estava saindo Outros pintinhos Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo diferente Se não deixar o like Mete o dedo no like aí Se inscrevam E comentem Desde já Um abraço Bem forte a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo